Música Namastê! Chegamos agora ao tema de como repensar o seu trabalho. Muitas vezes a gente pensa de uma forma do tipo assim, ah, eu trabalho com Ayurveda, eu faço consulta ayurvédica. E aí eu preciso de um escritório para trabalhar isso. Só que isso não é nenhuma novidade dessa questão do home office agora, que existe uma noção entre você ter... Aqui está o economista falando, se vocês não sabem, eu também fiz economia na minha faculdade, etc. Bom, mas existe uma noção de economia voltada ao produto e uma economia voltada ao serviço que aquele produto te dá. Por exemplo, isso tem a ver com meus estudos de ambientalismo, etc. Porque quando eu fui fazer economia, na verdade, eu estava querendo saber como falar para as pessoas que o meio ambiente preservado dava mais dinheiro do que ele destruído. Por exemplo, quando você vai decorar a sua casa, ou quando você, sei lá, vai comprar um ar-condicionado para a tua casa. O que você, de fato, está comprando é a refrigeração do ambiente que você quer estar. Quando você está comprando um calefador, você está comprando, de fato, o serviço do ar dentro da tua casa está quente. Para tanto, a nossa, digamos assim, cabeça, acha que você está comprando um aparelho de aquecer, etc. Mas, com o tempo, muitas empresas foram propondo que para você diminuir o impacto ambiental, em vez de você comprar o ar-condicionado, você compra da, sei lá, Electrolux ou qualquer coisa que seja, o serviço de comida gelada, o serviço de geladeira. E aí, ela é responsável por a tua geladeira funcionar bem e você não vai na loja e compra a geladeira. Você compra o serviço do gelar a comida, você compra o serviço de manter o ar gelado, você compra o serviço, uma das primeiras que fez isso era de carpete. Você compra o serviço do escritório estar carpetado, e não exatamente compra o carpete para instalar. Então, esse é um foco de uma economia voltada a qual é o serviço que está sendo colocado ali e não exatamente a qual é o produto que você tem. Isso, de um ponto de vista prático, para o dia de hoje, muitas vezes, com essa questão de instabilidade de emprego, etc., não só ontem, como, sei lá, anteontem, também eu estava falando e conheço com pessoas que eu atendo, que é aprender a pensar esfericamente o que você sabe fazer. Por exemplo, você está acostumado a fazer isso daqui, mas se você andar no teu globo de habilidades e você, digamos, olhar um pouco de uma forma diferente, a mesma coisa que antes você oferecia como comida para pessoas que precisavam comer fora de casa e você tinha um restaurante e as pessoas não estão mais podendo sair de casa para comer no restaurante, você pode pensar assim, bom, eu sei cozinhar e as pessoas precisam de comida. Nesse momento, as pessoas estão precisando de comida em casa. Uma resposta óbvia é delivery. Ok. Tá, mas para além do delivery, aí, atenção, esse é o ponto-chave. As pessoas, elas estão muito dispostas a estarem na internet procurando como fazer receita de pão caseiro, como fazer receita disso, daquilo outro, daquilo outro. Então, eu posso, de repente, usar a minha marca, que as pessoas já conhecem no lugar e tal, para fazer com que as pessoas aprendam de casa a fazer a comida. E aí, depois disso, transformar isso numa franquia, e que seja, o ponto todo é sair do lugar aonde você está estressado, porque você está sem dinheiro e porque o teu trabalho que você fazia antes meio que, de alguma forma, não sabe quando vai voltar, para um lugar do tipo, como que no pingo d'água é possível dar um nó? No bom sentido da coisa, que é fazer com que o que você vende, isso a gente já comentou antes, né, a professora de dança africana da minha esposa, ela antes, a princípio, não achava que era possível dar aula de dança africana pela internet. E aí, ela testou e viu que, de alguma forma, dá, de alguma forma, tem alguns desafios que precisam aprender a ser lidados, mas toda mudança tecnológica envolve esse tipo de busca, onde a gente começa a questionar um pouco qual é a nossa habilidade diante do mundo tecnológico que a gente está hoje em dia. Isso envolve você, muitas vezes, ter a capacidade de esticar um pouco, andar na bola das suas habilidades e ver, olha, de repente, eu ainda não sei fazer isso muito bem. Por exemplo, eu ainda não sei muito bem entender como aconselhar as pessoas a arranjar novos empregos. Pegando um exemplo metadidático aqui. Só que, na medida em que eu estou aconselhando uma pessoa, e eu estou aconselhando outra pessoa, e estou aconselhando outra pessoa, de pessoas que eu já aconselho nos meus acompanhamentos terapêuticos e tal, uma nova habilidade vai sendo trazida para fora, vai sendo, digamos assim, puxada, desenvolvida a partir de áreas próximas do que eu já sei fazer. Isso, dentro da pedagogia, no que eu estudei lá, se chamava área de desenvolvimento proximal. Existe uma área onde você já sabe fazer bem o que você sabe fazer, mas ao redor disso, tem uma atmosfera de possibilidades onde você pode, de alguma forma, ir desenvolvendo ramos para que você alcance segurança e, digamos assim, expertise nessas novas áreas. Só que, para isso, você precisa estar cuidando da sua rotina para você não estar ansioso, etc. Ontem mesmo, num atendimento que eu estava fazendo, que a gente está fazendo um formato mais quinzenal, que já é uma adaptação desse momento de home office, etc. Antes, eu só atendia presencial. Só presencial uma vez por mês. Meio que assim. Agora, eu atendo, basicamente, uma vez por mês à distância. Só que, com essa dinâmica do home office, um novo serviço que eu aprendi é que as pessoas podem estar tendo ou quinzenal ou semanal. Isso é muito importante, porque a quantidade de desafios que elas estão enfrentando são muito grandes. Isso é um exemplo para dizer que, num momento de crise econômica, além da gente cuidar da nossa saúde, a gente precisa aprender a olhar as nossas habilidades de uma forma que o que a gente já sabe fazer possa dar, por exemplo, no caso da professora de dança africana. Ela sabe dar aula de dança africana, muito bem. Só que ela não sabe ainda dar aula de dança africana pela internet. Então, a partir da sua habilidade, que você já, de alguma forma, consegue manejar ela de uma maneira a pagar as contas, você conseguir puxar, esticar ela para um nível eletrônico, enfrentando alguns desafios, é claro que vão ter, mas entendendo que você não está exatamente dando aula de dança africana presencial. Você não está exatamente fazendo atendimento à Iorveda presencial. Você está servindo a pessoa com a mentalidade do tipo, eu não estou vendendo a geladeira, eu estou vendendo o frio da geladeira que a pessoa precisa. Eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço que está atrelado ao produto e isso, muitas vezes, é fácil de fazer pela internet. Bom, agora a Aratina vai falar um pouco para vocês de algumas dicas de iluminação. É isso. Namaste. E aí E aí E aí Obrigado.